8 horas e 10 minutos, olha, a creche Ação Solidária Almir do Picolé entrega hoje mais de 500 cestas básicas e presentes para as famílias carentes de Aracaju durante o Natal da Solidariedade. A festa é realizada desde 1990, antes mesmo da construção da creche. E a nossa repórter Aline Aragão está lá na Pia B, tem Nossa Senhora do Socorro ao vivo e traz informações para a gente, Aline Aragão, Feliz Natal para você, para a sua família, para esse bebê lindo aí. E eu já estou vendo que aí está recheado de gente, recheado de criança. Conta para a gente como é que está esse momento aí. Bom dia. Senhor, sois senha de amor e majestade. Muito bom dia, Tamiris Franci, bom dia para você que assiste ao Sergipe Noir. Pois é, Tamiris, muita gente que chegou aqui logo cedo. Olha o tamanho da fila, o baiano vai mostrar, tem criança, tem adulto, todo mundo aqui para participar dessa festa. Uma festa da solidariedade, como você disse, que já é realizada há 28 anos. São quase 30 anos desse trabalho solidário realizado pelo Almir do Picolé, tão querido, que começou o trabalho dele, começou assim, com doação de brinquedos. E tomou toda essa proporção que a gente conhece hoje, transformando o Almir nessa figura aí conhecidíssima em todo o estado, nesse ícone da solidariedade sergipana, que realiza, mais uma vez, eu soube, que lá dentro tem uma montanha gigantesca de presentes, não só brinquedos, mas cesta básica, Almir, para toda essa população. Bom dia. Bom dia. Agradecer a vocês da imprensa, que além da creche, Almir não só dá brinquedo hoje não, dá o ano todinho, coisa aos pobres. Eu tenho 700 famílias aqui com ajuda anual. Só 700 famílias são beneficiadas pela instituição, fora os funcionários, né? E de doação do povo, pessoas que eu dou caixão, trabalho, sim, falar sobre o Natal das Crianças, que é uma festa muito bonita, é o Nascimento dos Ajus. Lá tem uma sala de alalá lotada de brinquedos, cesta básica. Essa filha que é dos especial, que vai receber primeiro, vai entrar de dois em dois ali, receber uma pulseirinha. Almir, seu trabalho começou assim, com a doação de brinquedos, né? Antes mesmo da creche. Antes mesmo da creche, eu juntava lata de cerveja para amassar, nas festas, para comprar brinquedos para dar aos pobres. Aí foi um morador que chamou a televisão para me filmar, saiu no Brasil todo, eu ganhei o terreno, fundei a creche. Podia ter feito uma casa para mim morar, mas doeu a minha cozinha. Então, eu ganhei por causa das creches, eu vou fazer uma creche. O seu coração solidário é maior que todos nós. Olha, nesse momento, vamos pedir para o Baiano mostrar, está sendo celebrada aqui uma missa, a missa de Natal, celebrada pelo padre Adriano. Muita gente aqui esperando. Vamos caminhando para lá, para mostrar a missa, sendo celebrada pelo padre Adriano. Qual é a paróquia dele? É, é o padre Adriano. Qual é a paróquia? A paróquia é Nossa Senhora do Mundo Serrado, a Pia Beta. A paróquia aqui, Nossa Senhora do Mundo Serrado, a Pia Beta mesmo, vai passando aqui a procissão, deixou sair aqui da frente, esse momento da missa de Natal realizada aqui na creche Almir do Picolé. Muita gente esperando, muita expectativa, como ele falou, não é só brinquedo, é cesta básica, porque as pessoas que vêm para cá são pessoas carentes, pessoas que precisam dessa solidariedade. Almir é um coração gigantesco aí, abraça todas essas famílias e realiza esse trabalho belíssimo há quase 30 anos. Tamiris, eu estou por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto, que eu quero mostrar lá dentro, como é que está a sala de presentes para todas essas famílias, para todas essas crianças que estão aqui esperando. Tamiris. Obrigada, Aline Aragão, ao vivo de Nossa Senhora do Socorro, trazendo esse clima de Natal para a gente, essa celebração linda da missa. Você volta então a qualquer momento, Aline, muito obrigada. E agora nós voltamos ao vivo para a creche Almir do Picolé, onde estão sendo distribuídas cestas básicas para famílias que vivem na Pia Beta, em Nossa Senhora do Socorro. Agora há pouco a Aline mostrou a celebração eucarística. E agora, Aline, pelo que eu vejo, você já está bem acompanhada aí com os pequenos. Está dentro da creche, é isso? Isso mesmo, Tamiris. Eles têm uma mensagem bem especial para você. Um bom dia. Cadê o bom dia para a Tamiris, gente? Vamos lá? Bom dia! Um bom dia de Natal para você, Tamiris França, que dentro do coração da creche do Almir do Picolé, são 96 crianças que são atendidas. E olha, Natal sem Papai Noel não é Natal, né? Papai Noel já está aqui esperando para ajudar na distribuição dos presentes, das cestas básicas. E o Papai Noel, que também tem o coração solidário, ele que é voluntário, tem uma mensagem para a gente. Com certeza. O voluntariado nos fortalece para todo o ano, né? Na verdade, um dia, o voluntário não vale a pena. Temos que voluntariar durante todo o ano. O Natal até o próximo Natal. Ou seja, no nosso dia a dia, respeitando o próximo, fazendo com que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros. Isso mesmo, muito obrigada. Vamos entrar aqui rapidinho para a gente mostrar, Almir? Vamos lá, para mostrar como está bonito aqui dentro. Fruto de doação, as pessoas que ajudam o Almir do Picolé. Olha só como está bonito aqui. De um lado, brinquedo. Do outro lado, cesta básica. Daqui a pouco, todo mundo lá, fazendo alegria. Almir, tudo aqui em fruto de doação. Fruto de doação, devido a crise também, não está uma quantidade assim grande, porque a gente sabe que o país está passando por uma situação difícil. difícil, mas o amor do próximo. E são duas festas que eu faço o ano, Natal e Dia das Crianças, mas está aí, graças às pessoas que vêm para ver, de Aracaju, pessoas humildes, empresários. E que Deus abençoe a todos. Nós teremos cachorro quinto e vai ter a pulseirinha no braço. É um trabalho social que já vem há mais de 28 anos. Eu sou o espírito da caridade. Eu nasci para fazer o bem. Eu nasci para fazer o bem. As pessoas pobres, pessoas que me pedem funeral, muita assistência. E que Deus abençoe toda a minha equipe, todos os meus funcionários, a minha tia Jace, que é o meu segundo braço direito. Sem ela também eu quebrei as minhas pernas. Que Deus abençoe, tia Jace, lendo por tudo. Você é a minha pessoa honesta da minha vida, que me ajuda em tudo aqui. É o meu segundo braço. Eu vivo na rua, a Capitão do Recurso. E ela que me ajuda. Eu desejo para a tia Jace e os filhos, o Alme Júnior, a Raiz e o Tontum. Feliz 2019 para todos. Da imprensa, a TV Atalá, o doutor Walter Frank joga até a doação no Semar para me ajudar. Pessoas que me ajudam do mais humilde ao empresário. E que Deus abençoe do fundo do meu coração. A todas as pessoas que nos ajudam. Essa equipe de funcionários muito competente e a doação do povo. Amém, Alme. Que Deus lhe abençoe que você continue fazendo esse trabalho belíssimo. Ele não é só... Não tem só esse coração gigante, esse coração solidário. Ele também é uma manteiga derretida. Agora vem pra cá, que a gente quer terminar. Cadê o Papai Noel? Eu quero terminar com um Feliz Natal bem bonito pra você, Tamiris. Bora lá? A gente ensaiou. Vamos... Eu quero mais forte, de novo. Feliz Natal! Vem forte, Feliz Natal! Feliz Natal! Eu aproveito pra desejar pra todos, pra você também, Tamiris. Pra todo mundo que tá nos assistindo. O Natal cheio de paz, cheio de amor, cheio de solidariedade. E eu vou terminar com essas crianças de novo. Feliz Natal, porque eu gostei. Bora lá? Feliz Natal! É isso aí, Tamiris! Aline Aragão, Feliz Natal pra todas essas crianças, para o Almi, que Deus continue fortalecendo. E que possam existir vários Almis, né, em nosso país, pra que possa gerar não somente assistência social, como também política pública. Obrigada, Aline! Feliz Natal! E assim a gente chega ao finalzinho do Sergipe Noir. Muito obrigada por sua audiência. Obrigada a TV Atalaya, organizações, Walter Frank e a toda essa equipe. Beijo, Feliz Natal, com muita paz, saúde e amor. Tchau, tchau! Tchau, tchau!